O que que foi? Dança, dança Ó, pra você O que que foi? Gostou? Batom A irmã tem um presente pra você Bem grande, desse tamanho Isso, desse tamanho Bem maior Você quer ver? Quer? Você vai subir em cima? Você vai subir? E vai pular em cima? Meu Deus, a gente pode pular Vamos pegar lá? Vamos pegar? Vamos pegar, gente Como o vídeo da irmã tá? Pancada? Manda oi aqui, ó Pancada Vamos lá então no quarto Buscar o presente Dá a mão pra irmã Isso Vamos lá pegar o presente Porta 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 Tenta abrir a porta Essa aqui, ó Essa porta Não alcança? Não? A irmã vai abrir então, tá? Ó, é esse Vamos lá? Você vai subir em cima? Quer subir? Vamos lá então que a irmã vai montar Tá bom? Gente, comprei esse tapetão aqui, ó Tipo assim, a surpresa pra ela Entendeu? Porque chegou que eu comprei na internet E ela já tá gostando Gostou já? Olha, que curiosa Vamos então que a irmã vai colocar lá pra você subir Vai subir em cima? Tá, então é isso Já que você quer Bora lá então Que a irmã vai montar Ó, maior que eu Eita Isso aí, já vai se alongando Ó, a irmã vai colocar bem aqui, ó Ó, vamos esticar, hein? Olha o que vai acontecer Um, dois, três e... Foi! Meu Deus Olha o tapete que a irmã comprou Pra você brincar É coelho Olha o olho Mostra o olho pra irmã Ó Que lindo Ó Lindo, dois olhos Vamos sentar pra ver se é bom? Ai, que gostoso É gostoso? Você gostou? Ó Que delícia E esse sorriso espontâneo Então, quer dizer que você gostou, né? Agora dá pra você brincar aqui em cima, né? Dá pra você encher de brinquedo Gostou? Tá Gente, ela amou o tapete Meu Deus do céu Eu também amei Gente, tem um coelhinho Filma daqui Ó, que fofinho Que belezinha Um coelho Deita aí pra ver se é bom Sabe deitar? Deita Nossa É gostoso? Gostoso Ixi Mas não vai dormir aí não, né? Você vai dormir aí? É? Ai, meu Deus Tá dormindo em cima do coelho Olha que coelho lindo Ih, agora esquece Esquece Que a neném tá Acordou Gente Cheguei no quarto Escondido da Laira Porque é o seguinte Eu comprei Umas baratas Falsas Tá bom? Elas não são reais Ai, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar ela aqui Pra ver o jump Que é esse negócio aqui Né? Esse negócio é aquele Troço Que você, tipo Sobe em cima E faz assim, ó Pula Entendeu? Ó Você pula no jump Aí ela vai vir E vai pular Tá bom? Porém Antes disso acontecer Eu já tô me preparando aqui Com esses insetos Ó São baratas Agora Eu não sei se ela vai se assustar ou não Vamos testar? Só vou colocar aqui pra brincar mesmo Que eu quero ver a reação dela Acho que já tá bom o quarto Vamos lá então Que eu vou chamar ela Bora Já morro Tem que ir pra irmã Vem Vamos lá voar Dá a mão Vamos pular nesse? Vamos? Aqui Pega pra irmã O bicho Pega pra irmã Tom Pega esse Senta aí pra você pegar Pega pra irmã Pega O que que é isso? Oi Oi? O que que é? Barata Barata? Barata Barata? Pega pra irmã Por que você tá se afastando? Medo Medo? Não Não? O que que você tem? Não quer esse não? Não Pega Ó Ai Mata pra irmã Mata Isso Mata Ai meu Deus Mata pra irmã Mata Aqui ó Mata pra irmã Pisa aí em cima Isso Mata Mata Barata Mata Isso Ei Mamã 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 tá lá Quer subir aqui agora? Vamos tirar? Não Ó A irmã Vai jogar Tá bom? Bicho Você quer pegar o bicho? Tem outro? Acabou Aqui o outro Acabou Você quer? O bicho? Não Vem aqui com a irmã então Vamos subir? Acabou o bicho Acabou Vamos aqui ó Ó Uh Uh Meu Deus Vem cá irmã Uh Pula 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 Olha Meu Deus Tic 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 Pulou Gostou? Oi Pula 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 Você gostou? É Meu Deus Que gostoso É Olha Opa Ó Que gostoso É uma vez pular com você ó Gostou? Isso Sozinha Pula Olha Olha Isso Vai Tum 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 Gente Ela tá apaixonada pelo jump Eu nem tirei os negocinhos ainda Tem gente que curte estourar ó Porque eu enganei Vai sentar Ai Senta então Gostou? Eita Levanta Levanta pra irmã ver Levanta sozinha Pula Pula Isso Pula Ah tá caindo Deixa a irmã pegar Eita Então tá Olha Laira Que lindo Nossa Que cabelo lindo Meu Deus Que cabelo é esse? Nossa Que cabelão Senhor Nem precisou fazer mecha Já tem mecha natural Vem cá Última pulada Ó Vai pular com a irmã Vai Ó Gente do céu Ficou engraçada a cara dela A minha também Isso que importa Ela não para Peraí Esse foi o vídeo de hoje Tá bom? Ó Se você for novo aqui no canal Só pra fortalecer Deixe seu like Tá? Se inscreva muito nesse canal Aonde eu trago vídeos Com a minha Com a minha irmãzinha Tá bom? Essa coisa mais linda do mundo Laira E Larissa Pancada Como o vídeo da irmã tá? Isso Pancada Beijão gente Tchau 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 Fala Tchau Tchau Tchau